Essa é uma questão nova no Brasil, como forma de lei. Para você ter uma ideia, essa lei, existe uma lei federal de 2010, sancionada pelo presidente Lula, que criou, caracterizou e tipificou a alienação parental. Mas é uma coisa nova, porque ela tem que ser difundida. O que a gente pretende aqui com o meu projeto de lei 222 de 2015? Nós pretendemos criar, instituir no estado do Rio de Janeiro, uma campanha permanente de combate à alienação parental. Porque ela se dá em todos os espaços de convívio das crianças. Então, o que a gente pretende é esclarecer, levar para as escolas, levar para todos os espaços públicos, e mesmo os funcionários do estado e dos municípios, para que possam identificar e combater. Porque isso é uma forma perversa de afastar um dos genitores das crianças. Agora, a campanha que o senhor sugere é uma campanha que vai reunir uma equipe multidisciplinar. Passando pela assistência social, Secretaria de Educação do estado, Secretaria de Saúde, e mesmo o Poder Judiciário. É muito, muito importante todos os atores do serviço público, não só o Executivo, o Legislativo, e também o Judiciário, o Ministério Público, para que a gente possa levar o conhecimento, o disciplinar. Trata outros temas aqui também na Assembleia. Eu, como deputado, tenho mais de 100 projetos de leis. Tratando de coisas diversas. E a gente pega, a gente aprende no dia a dia. Então, eu tenho um caso desse na família. O meu cunhado sofre muito, porque ele tem duas filhas, e a mãe trata o pai como o inimigo. Então, incute na cabeça das crianças sempre, sempre o pai como inimigo. Então, a gente vê no dia a dia que é perverso isso. Muitas das vezes, a filha ou o filho quer mesmo estar um pouco com o pai, um pouco com a mãe, mas quando um dos pais encaminha o filho, incute na cabeça, busca criar o adversário, o inimigo, isso faz muito mal para as crianças. Não só para a criança, como fica marcado para o resto da vida. Então, o que a gente quer, através da Lei 222 de 2015, projeto de lei, é que a gente possa fazer uma campanha permanente, usando toda a estrutura do Estado para que a gente possa esclarecer os direitos das crianças. Sempre o foco, as crianças. Se você tem uma ideia, segundo os pais e mães que participam dos movimentos, se estimam em mais de 20 milhões, só no Brasil, 20 milhões de crianças sofrendo alienação parental. Se você imaginar que tem 20 milhões de crianças, pai e mãe, 60 milhões. Se você falar de avós, tios, aí você tem uma massa imensa. Então, a gente precisa esclarecer, porque muitas das vezes existe a lei e essa lei, você não percebendo o seu direito, você não busca ela. Então, o que a gente quer é esclarecer e, principalmente, como eu disse, o judiciário também precisa estar atento, porque ainda hoje a dificuldade na questão da alienação parental, ou mesmo na guarda compartilhada, é difícil o entendimento do judiciário.